A interface com a sociedade em que essa mesma sociedade faria a doação de livros, eu acho que tem algo que é extremamente basilar, que é a educação. E todo pai que tem vários quereres, vários gostos para seus filhos, mas tem um que é maior, é justamente o de fomentar e de ter uma boa educação para o seu filho. Então, partimos aí da premissa que naturalmente teria uma adesão por entender que o Terezinense é sobretudo familiar, e sobretudo voltado para a parte educacional. No entanto, não chegamos a uma conclusão de como fazer esse projeto. Um projeto em que necessitava de um importante veículo de comunicação direta com as pessoas, com os bairros, para que essas mesmas pessoas pudessem fazer a sua doação. E num dado momento, enxergamos no Terezin em Ação, que é uma estratégia de proximidade entre o poder público e as comunidades, sobretudo as mais necessitadas, sobretudo as mais distantes do centro, sobretudo as mais periféricas, enxergamos no Terezin em Ação o mecanismo que faltava para o lançamento desse projeto. Portanto, fizemos dele um belo canal de comunicação. Em toda a edição do Terezin em Ação, nós anunciávamos a coleta de livros. O Terezinense é bom, o Terezinense tem um bom coração. Em todas as edições, naturalmente, havia aí uma arrecadação. Em algumas edições, num volume maior, em outras, num volume menor, mas sempre havia o entendimento e a contribuição, a colaboração. Pois bem, chegou a um determinado número de livros, e aí nós começamos a olhar a necessidade de uma interface com um outro projeto, que também entendemos que tem feito um bom trabalho aqui na nossa cidade, que é o Vila Bairro Segurança, que se resume experimentalmente aos 13 bairros que compõem o programa Lagoas do Norte, e que tem também, e que tem esse programa, vários eixos. Temos o eixo proteção, que inclusive é o mais falado, que tem o Terezina Protege, o Brito Sufoco, mas tem também o eixo prevenção. E nesse eixo prevenção, nós fizemos inserir essa questão dos livros, ou seja, uma perfeita comunicação entre um tripé, sociedade, Terezinha em Ação e Vila Bairro Segurança.